Fala galera, Cris falando e vamos começar e no vídeo de hoje vamos falar sobre a Himawari e o encontro dela com a Kurama Mas como assim, Cris? Com a Kurama? Ela não morreu? Sim, ela morreu Mas nesse vídeo vocês vão entender como a Kurama pode estar voltando e assim se encontrando com a Himawari Realizando o seu grande sonho Então esse vídeo está extremamente épico e cheio de informações extremamente interessantes Então é muito importante que você deixe o seu like pra dar aquela fortalecida marota E também se você for novo, se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo como esse aqui Então chega de oração e vamos direto ao vídeo Então meu querido Shani, como a gente sabe a Kurama acabou indo para o além Após dar toda a sua vitalidade para o Naruto usar o modo Barion E por conta disso um sonho de uma personagem acabou naquele momento E é claro que nós estamos falando da Himawari, que sempre teve o desejo em conhecer a Kurama E pra você que não lembra desse momento, a própria Himawari disse isso no anime Só que o Naruto acabou explicando para a Himawari que não tinha como ela conhecer a Kurama naquele momento Pois ela vive dormindo Mas se eu disser pra você que esse sonho não acabou E existe uma possibilidade muito grande da Kurama voltar Você acredita? Pois sim, existe vários argumentos e momentos que podem provar o retorno da Kurama E que ela pode estar voltando diretamente para a Himawari Vocês vão começar a entender tudo agora Mas antes da gente entrar nesses argumentos É muito importante lembrar que nós já tivemos episódios solo Somente entre Kurama e Himawari Como esse que vocês acabaram vendo O desejo da Himawari encontrar a Kurama E também um episódio especial Onde a Himawari e o Naruto saem na caça Para encontrar um brinquedo da Kurama E nesse episódio muito divertido Nós vimos ali que o Naruto fez de tudo Para conquistar um brinquedo para a Himawari Mas em um momento do episódio A única coisa que ele conseguiu Foi o brinquedo do Shukaku Que deixou a Himawari extremamente triste Então se liga nesse momento e já já eu volto Então como vocês perceberam A Himawari gosta muito das bijus E em alguma delas ela tem um contato muito bom Então como a Himawari poderia estar realizando o seu sonho E reencontrando a Kurama no futuro Então para geral entender isso Você precisa saber que a biju é basicamente imortal Ao menos quando ela é morta de forma física Assim como aconteceu com o Sabe A biju de três caudas Que morreu ao ser atacada pelo Shidori do Kakashi Mas como a gente sabe Algum tempo depois ela acabou renascendo no lago Onde o Deidara e o Obito foram para capturá-la A três caudas só foi facilmente derrotada Porque não tinha um Jinchuriki Ela tem grandes poderes Mas não tem inteligência para controlá-la Mas a pergunta que fica aqui é o seguinte O caso da Kurama não foi diferente? Ela perdeu toda a sua vitalidade Existência terrestre Como ela poderia retornar no futuro? Bom, eu acredito que será de um modo totalmente diferente do que vimos Pois eu acredito que para a Kurama retornar Precisa de um ponto de chakra E vocês vão entender melhor sobre esse ponto de chakra Pois aqui que entra a Himawari Que como sabemos é a filha do Naruto Ou seja, ela deve ter herdado o chakra da Kurama Ou seja, ela pode ser literalmente um ponto Onde a Kurama poderia estar voltando do purgatório Diretamente para a terra E usando o mesmo esquema da ligação Assim como o Obito e o Kakashi fizeram no passado Onde o Obito nos ensinou na prática Que o chakra conecta tudo E se ainda estiver o chakra Mesmo que um pouco Até mesmo os mortos poderiam voltar E para você que não acredita que Himawari Deve ter sim chakra da Kurama É muito importante lembrar Que essa informação é concreta e oficial Que os causadores da formação do olho do Boruto O Jogan É uma mistura dos poderes da Kurama E do Byapugan E essa informação veio diretamente De um dos animadores do anime de Boruto E esse animador acabou revelando para nós Que o olho de Boruto Não era nem um Byapugan E nem um Tensengan Mas era oficialmente chamado de Jogan E os seus poderes são uma combinação De habilidades do Byapugan E do sensoriamento de emoções negativas da Kurama E para você que não sabe O Naruto tem essa habilidade De sentir coisas malignas Que pessoas comuns não conseguem sentir Ou seja, se o Boruto nasceu Com esse poder ali da Kurama Porque a Himawari também não deve ter nascido E assim como o Boruto Os dois tem chakra da Kurama E dessa forma Tanto a Himawari Quanto o Boruto Poderiam estar conectando Diretamente com a Kurama No submundo No purgatório Aonde ela esteja Pois é muito importante lembrar Que a obra nos deixou claro Que o chakra liga todas as coisas Seja o mundo dos vivos Seja o mundo dos mortos E talvez seja dessa forma Que a Kurama pode estar voltando Então você acredita que o sonho da Himawari Não acabou E ela no futuro Vai conseguir encontrar a Kurama E dessa forma Eles vão estar se conhecendo pessoalmente Então eu quero que você comente E deixe a sua opinião Que eu vou estar lendo Comentário de geral E além disso É muito importante Que você deixe o seu like Deixe o seu gostei Para dar aquela fortalecida marota Não se esqueça E também se você for novo Se inscreva no canal Então galera Muito obrigado pela sua audiência Tamo juntos Até o próximo vídeo Fui! E aí 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 E aí